É o primeiro projeto de cunho nacional com essa dimensão que nós estamos tendo vamos mostrar o que o Espírito Santo tem de melhor o que o Espírito Santo tem de mais bonito São mais de 50 pessoas empenhadas nesse job da CETUR para promover o Espírito Santo O Espírito Santo ele ele consegue convencer qualquer pessoa a partir do momento que você vem para cá uma única vez que seja o estado já faz todo o papel de te encantar mais do que o público assistindo é ele também participando da campanha convivendo com o estado a gente uma forma de a gente apresenta o Espírito Santo Vamos ter um filme para cima com muita energia muito detalhe ao mesmo tempo também planos grandiosos lugares bonitos Gente eu adorei fazer esse trabalho adorei conhecer com vocês o Espírito Santo e eu tenho certeza que essa campanha vai ser um sucesso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti